Me dá essas imagens aqui, olha que absurdo, a mãe e a filha chegando, ia chegar ali pra um piquenique, uma coisa e tal. Esse pessoal tranquilo também ali me chamou atenção demais nesse caso aí, viu? Olha lá, aí tem um palhaço fazendo graça com o carro na rua. Tem um vagabundo fazendo graça com o carro na rua. Acha ruim eu falar que é vagabundo? Pode achar, então nem não, é vagabundo mesmo. Aí apareceu um vagabundo aí fazendo graça com o carro na rua. Ó, repara a mãe e a filha. Olha lá, elas nem atravessaram porque o cara já tava fazendo gracinha. De repente, olha lá, playboy vagabundo, vai saber se não é bandido também, né? Porque a gente sabe que represa não enche com água limpa. Bateu no carro. Olha lá, olha lá. Aí vai descer do carro, ele e mais outro vagabundo que tá com ele lá. Acha ruim, me processa se achar ruim. E aí depois o cara entra dentro do carro e vai embora. O melhor é os outros machos que estavam na porta lá, ninguém fez nada. Ninguém fez nada, ninguém foi lá segurar esses cabras. Carro desgovernado atropela mãe e filha em Senador Canedo. Volto com a Jaqueline Mendonça pra trazer detalhes dessa história. O que que aconteceu, Jaque? Foi na tarde de sábado, Branquinho. A mãe e a filha de 19 anos estavam chegando, né? Elas pararam o carrinho delas ali do ano 2005 e 2006. Pararam e estavam atravessando a rua para fazerem ali um piquenique em família. Só que aí esse carro desgovernado veio com tudo e atingiu as duas. Elas falam que elas estão vivas por um milagre. Esse vagabundo que você falou aí agora, ele desce, ele ri da situação, né? Tipo assim, achou engraçado as duas atropeladas. E aí ele foi embora, eles foram embora, não prestaram aí assistência. E o carrinho que ela, ela considera esse carrinho dela uma perna, que é o que ajuda ela a trabalhar, ela vai ao trabalho com esse carro, ela vive por causa desse carro, porque tudo que ela faz relacionado ao trabalho é com o carro. E agora está sem o uso do carro. Mas vamos ver o que a Débora Cardoso tem a nos dizer sobre esse acidente. Na tela. Estou com muita dificuldade para andar, né? Porque antes eu já tinha dificuldade para andar, agora eu estou com mais dificuldade. Estou com meu braço lesionado, né? Meu braço esquerdo, estou com um emocional totalmente abalado. À noite eu não consigo dormir. E eu quero que eles pagam os danos, tudo, e que seja preso, processado, porque a nossa lei do nosso Brasil é muito frouxa. Então, elas não prendem, sabe? Quem deveria estar preso, não condenam as pessoas, deveriam ser condenadas. Deixa aí, ó. Eles vão continuar fazendo isso. Você acha que eles vão parar? Não vão. Pois, exatamente. Se você sabe quem é esse rapaz, quem são esses rapazes, de quem é esse carro, procure a polícia. Ela até procurou a subdelegacia em Senador Canedo, registrou a ocorrência, a delegada está dando apoio a ela, para ela, sim, continuar aí na imprensa, continuar fazendo o apelo, porque esse cara tem que ser encontrado. Agora, saindo um pouco do assunto, às vezes a gente tem que pagar por erro dos outros. Se você trabalha com oficina, tem uma oficina, e pode ajudar a Débora a arrumar esse carro, se Deus tocar no seu coração, ajude, porque ela precisa trabalhar. O carro é o único bem que a família tem. A filha dela não consegue comer. Os dentes de baixo estão todos moles. Ela não conseguiu comer nada. Ela não conseguiu mastigar nada ainda. Então, é uma situação muito triste. Se alguém puder ajudar essa família, né, Branquinho? Se quem puder ajudar a encontrar aí esse vagabundo aí, é possível que ninguém nem pegou a placa desse carro. Vai saber também se não é carro roubado, né? Ou é playboy safado, ou é alguém que roubou o carro. Vamos ver se a polícia consegue encontrar esse verme aí.